Olá, sou o professor Ângelo Cortellazzo, estamos na aula número 12 da disciplina de bioquímica do curso de licenciatura da Univesp e vamos continuar hoje falando da glicólise. Nós começamos a ver a glicólise na aula anterior e vimos as cinco primeiras reações de glicose até gliceraldeído, havíamos somado essa reação, visto que delta G era próximo de zero, mas levemente positivo e agora, como tínhamos visto, dividimos a glicólise em quatro etapas e duas delas foram vencidas na aula anterior e agora falta então saber como que esses açúcares vão ser oxidados a ácido e depois como que eles vão virar o cetoácido e produzir ATP, que é o final das reações da glicólise. Começamos então com gliceraldeído 3-fosfato, lembrando que agora eu tenho duas moléculas, dois moles de gliceraldeído, vamos falar um só, mas não podemos esquecer disso, que a glicose tinha 6, deu 2D3. Esses três carbonos então com ligação com o fosfato no seu carbono 3 vão agora reduzir uma molécula de NAD para NADH e se transformar em 1,3-bisfosfoglicerato. Vamos ver como é que isso acontece, a enzima é gliceraldeído 3-fosfato-desidrogenase, aqui está o gliceraldeído 3-fosfato, então é um fosfato no carbono 1, 2, 3, lembrando que começa sempre a contar a parte da função, função aldeídica, aqui um fosfato inorgânico que é tirado do próprio meio intracelular, o NAD, o cofator nessa forma oxidada, agora com a ação da enzima, vai se transformar então, o fosfato se liga no grupamento do carbono 1, formando então 1,3-bisfosfato, o NAD pega os dois hidrogênios, o daqui e o do próprio fosfato, para se reduzir e se transformar em NADH mais H2. De novo, relembro, eu procurei fazer colorido para que vocês vejam quais são os átomos que estão participando efetivamente da reação ao longo então das transformações da via glicolítica. Gliceraldeído 1,3-bisfosfoglicerato é a nossa sexta reação na verdade, que de 1 a 5 nós tínhamos somado e tinha dado esse resultado aqui. Reação 6, gliceraldeído para glicerato. A reação seguinte, 1,3-bisfosfoglicerato vai se unir a ADP, formando um ATP e originando 3-fosfoglicerato. Veja um delta G muito negativo, enzima fosfoglicerato quinase, quinase é o nome das enzimas que fosforilam usando ADP-ATP. Então aqui fosforilou, tinha um fosfato, ele saiu daqui e veio para cá, fosforilou, desfosforilou, tá? E formou então ATP. É uma quinase. Aqui a reação, o fosfato vai então sair e vai juntar ao ADP e formar um ATP, aqui é um T e não um D. E a reação então fica um 3-bisfosfoglicerato mais ADP igual a 3-fosfoglicerato mais ATP, delta G0' menos 18,5. A oitava reação, o 3-fosfoglicerato vai se isomerizar para 2-fosfoglicerato. Pelos nossos conhecimentos de química, eu tenho um glicerato com fosfato no carbono 3, ele vai ficar um glicerato com fosfato no carbono 2. Vamos ver se é isso mesmo? Aqui o fosfato no carbono 1, 2, 3 e agora o fosfato no carbono 1, 2. Então ele sai daqui e vem para cá, trocando de posição então com esse hidrogênio. É uma isomerase, mas nesse caso eu chamo de mutase porque essa ligação aqui vai ter uma propriedade um pouquinho quimicamente diferente que não vem ao caso agora. Mas é importante, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato é a minha oitava reação. Delta G levemente positivo. A nona reação, o 2-fosfoglicerato vai originar fosfo enolpiruvato mais água com delta G0' mais 7,5 e o que acontece é exatamente isso aqui. Aqui o 2-fosfoglicerato, eu vou ter a saída de H2O e aqui que sobrou uma ligação e sobrou uma ligação, junta aqui para formar uma dupla. Esse é o fosfenolpiruvato, que é o composto formado por essa reação, a nona reação da via glicolítica, que agora então pode ser incorporado a ela. E finalmente eu tenho a reação de transformação do fosfenolpiruvato em piruvato, é uma reação que também fosforila um ADP em ATP com delta G menos 31,4. É uma reação fortemente espontânea nesta direção. Então, essas flechinhas aqui nem tem muito sentido, essa aqui devia ser muito maior, tá? Mas lembrando, a gente coloca a flechinha nos dois sentidos, sinal de igual, isso é bastante... fica a critério de quem está fazendo a escrita da reação, não significa grandes coisas, né? Piruvatoquinase, que envolve aí fosforilação, desfosforilação com gasto ou uso de ADP-ATP. E aqui o fosfenolpiruvato, vai sair esse fosfato, adivinha para onde? Para cá, para formar então o ATP e aqui forma uma dupla ligação e o hidrogênio, o que estava aqui para juntar aqui, esse hidrogênio vem para cá e forma então o piruvato. Piruvato é um ceto ácido, C dupla O, OH e aqui C dupla O, é uma cetona e um ácido, ceto ácido, que é o produto final da glicólise. Vamos ver? Décima reação, fosfenolpiruvato mais ADP, dando piruvato mais ATP. Vamos somar? Vou multiplicar por dois, por aquilo que eu falei, né? A glicose tinha seis carbonos, deu dois de três. Agora todas essas reações são multiplicadas por dois, em todos os seus membros, em todos os seus itens, tá? Inclusive no ΔG, porque aqui é quilojoule por mol. Se eu tenho dois moles, então eu vou ter que multiplicar por dois também o valor do ΔG. E a soma, agora cortando o que dá para cortar, né? Dois gliceraldeido, dois, um três, um três, três glicerato, três, dois, dois, fosfenol, fosfenol. Ainda corto dois ADPs com dois ADPs, corto dois ATPs com dois ATPs e agora vou colocar o que sobrou. Glicose mais dois fosfatos mais NAD mais dois ADP, que é o que sobrou no primeiro membro, me dá dois NADH, quer dizer, forma oxidada, forma reduzida. Os hidrogênios e elétrons da molécula de glicose passaram para o NAD. Além disso, eu fosforilei dois ADPs que viraram ATPs e, portanto, moléculas que podem ser utilizadas para fornecer a energia química necessária para que outras reações do metabolismo ocorram. E dois piruvatos, que é uma glicose, dois piruvatos. Glicose seis, dois piruvatos, três cada um, Lavazier feliz e contente, porque eu não criei nada, não perdi nada, né? E, em resumo, glicose, aqui que Lavazier vai ficar mais feliz ainda, olha lá, dois piruvatos, seis carbonos, seis carbonos. Oito hidrogênio mais quatro da água, doze, quatro mais dois oxigênio, seis, está todo mundo aí, não perdi nada, não ganhei nada, balanceamento perfeito. E os cofatores com enzimas e tal, que não entram na estequiometria da reação, né? Delta G menos 76 quilojoules por mol, isso extremamente favorável, então, a quebra de glicose em piruvato. Glicose dando dois piruvatos, essa é a reação global que nós vimos, e aí surge um problema. Eu uso NAD oxidado que se reduz. Eu uso ADP e fosfato que se juntam formando ATP. Vai chegar um momento que eu deixo de ter, a menos que eu me alimente com, essas moléculas aqui, porque elas estão sendo consumidas. E vai chegar um momento, então, que essa reação acaba parando. Ou eu recupero o NAD na forma oxidada, para ele possibilitar que a glicose consiga se quebrar, ou a minha reação vai parar. E qual é a estratégia que os organismos usam para que isso aconteça? Duas, na verdade. Bom, aqui, atividade metabólica recupera ATP. Se eu tiver muito repouso, vou gastar muito pouco ATP. Então, eu vou precisar quebrar pouca glicose, a reação vai dar uma diminuída normal. Mas o ATP dá para eu regenerar simplesmente gastando ou fazendo metabolismo. Já o NADH, para se regenerar, como eu disse, dois caminhos. O primeiro caminho é chamado de fermentação e ocorre na ausência de oxigênio e para aqueles organismos que conseguem fazer a fermentação. O segundo passo é a participação desse NADH como doador de prótons e elétrons para o oxigênio nos organismos aeróbicos. Então, tem duas formas de eu recuperar o NADH. Ou pela fermentação ou pela respiração aeróbica. Vamos ver rapidamente a fermentação. E lembrar, então, que o piruvato formado, ele pode se transformar em lactato. E essa transformação, que eu vou colocar aqui mais detalhada, então, piruvato mais NADH, olha lá os hidrogeninhos aqui, os elétrons, vão sair daqui, vão vir para cá e formar um hidroxiácido, que é o lactato, e regenerar a molécula de NAD oxidada. Vejam, é piruvato, lactato. Lactato é um ácido, aqui também eu tinha um ácido. Os organismos que fazem esse tipo de reação, fazem o que eu chamo de fermentação lática, que produzem ácido lático ou lactato. Há organismos que não fazem fermentação lática, mas fazem fermentação chamada fermentação alcoólica. Piruvato, inicialmente, dá acetaldeído e gás carbônico e depois dá etanol. Nós vamos ver detalhes. A enzima é piruvato descarboxilase. Adivinha por quê? Porque eu tenho três carbonos, agora CO2 acaba sendo tirado da molécula de piruvato, que passa a ter apenas dois carbonos. Então, eu descarboxilo, eu tiro a carboxila do piruvato, ele se transforma em acetaldeído. E, obviamente, CO2. Esse CO2 vai para a atmosfera. E o NADH que estava reduzido na segunda reação, o acetaldeído é transformado em etanol. Então, os hidrogênios do NAD e elétrons do NAD passam para este radical aldeídico e o transformam num radical alcoólico. Então, a redução de aldeído para álcool e a oxidação de NADH para NAD+. Com isso, eu produzo etanol. É muito comum, micro-organismos, as leveduras, fazem a fermentação alcoólica e isso tem um significado bastante importante na indústria alimentícia, na indústria de panificação de massas em geral, de bebidas. Porque eu coloco essas leveduras e coloco o substrato, açúcares, e elas vão transformando lentamente, então, a glicólise primeiro com as suas enzimas, transformam glicose em piruvato e depois piruvato em acetaldeído, com catalisação da piruvato descarboxilase e, finalmente, pela ação da álcool desidrogenase, etanol e NAD na forma oxidada. Esse NAD volta lá para a via glicolítica e possibilita que mais glicose se transforme em piruvato e, assim, a reação pode ter uma consequência grande, uma continuidade, perdão, grande, obviamente, até terminar a glicose. Quando acaba o substrato, quando acaba o alimento, a levedura para de obter energia a partir dele e, normalmente, vai acabar morrendo. Não vai conseguir continuar viva, uma vez que vai faltar alimento, vai faltar energia para a sua manutenção. No caso de massas em geral, a ação dessas bactérias, desse fermento, desculpa a bactéria, dessas leveduras, no fermento, que é chamado fermento biológico, produz CO2. Esse CO2, para ser libertado, ele acaba forçando a saída, essa forçada de saída acaba aerando, acaba fazendo a massa crescer. E, depois, quando a gente coloca essa massa no fogo, para desgosto de alguns, esse etanol é vaporizado e sai, então, do cozimento e forma, então, o pão, a massa, crescida, mas sem deixar resquícios, sem o resíduo de etanol que passa para a atmosfera. Em linhas gerais, na glicólise, então, eu tenho glicose passando para dois compostos de três carbonos, isso com gasto de ATP, e, depois, eu tenho esses átomos com três carbonos formando piruvato, aqui multiplicando sempre por dois, e essas reações acabam produzindo, cada vez que ocorrem, também dois ATPs. Fosse uma única vez, ficaria zero a zero, né? Dois ATPs, dois ATPs, acabaria anulando. Mas, como eu tenho duas vezes essas reações, a fermentação, ou a glicólise, tem como saldo a produção de dois moles de ATP, porque usa dois e produz quatro, e, além disso, produz NADH, que pode ser transformado em NADH novamente, seja pela transformação de piruvato em lactato, seja em etanol. Há fermentações acéticas, também, que transformam depois lactato, que transformam os produtos iniciais da fermentação em ácido acético, a partir da descarboxilação de lactato, ou, em termos industriais, também, a redução de etanol. Mas eu queria deixar claro esse resuminho. Vamos tê-lo sempre em mão, porque outras moléculas que vão ser catabolizadas vão participar, vão entrar em algum momento desta via glicolítica. Os demais açúcares que não glicose, acabam entrando na via glicolítica, se transformando, seja em glicose, seja em frutose, e, com isso, eu tenho o balanço energético da via glicolítica, sempre de dois ATPs por monossacarídeo, ou, em torno disso, por monossacarídeo, dependendo da via metabólica, então. Não esqueçam de rever essas reações no livro, que é um capítulo extremamente importante, porque a via glicolítica vai ser origem para o centro do metabolismo, do catabolismo, que vai ser visto, então, na próxima aula, que é a transformação desse piruvato até CO2, na respiração aeróbica. Por hoje é só. Muito obrigado. Não esqueçam de estudar aí o capítulo referente a esse assunto. Muito obrigado. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?